Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como estão esses meninos estudiosos? Espero que todos estejam bem, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Queridos, vocês sabem que esta semana agora, nossas atividades serão revisando o que vimos na semana anterior, né? Então, estão lembrados sobre o que a gente viu na semana anterior? Estão lembrados, não estão? Nós falamos sobre atmosfera. E o que é isso mesmo, gente? Será que alguém poderia falar isso? O que é atmosfera? Eu sei o que vocês já responderam aí. Aí é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Não foi isso? Muito bem. Então, agora nós vamos começar. Vamos dar seguimento, né? A nossa aula. Vamos lá para o nosso livro. Entre a página 30 e 36. Nós vamos falar sobre a composição da atmosfera. Vamos lá? Bom, nós já vimos, né? Algumas características a respeito da atmosfera. Nós vimos que o ar é um dos componentes de extrema importância para a sobrevivência da Terra. Então, nele está o gás carbônico, que é necessário para a fotossíntese. Quem é que faz fotossíntese mesmo, gente? As plantas. Muito bem. As plantas, as algas, né? E as cianobactérias, um grupo de bactérias. Todos eles realizam fotossíntese. E o gás oxigênio necessário para a respiração de muitos seres vivos. Nós só falamos de dois gases aí que estão presentes no ar. A atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, mantém a temperatura da superfície do planeta adequada à vida, além de filtrar os raios solares. Então, nós vimos aí duas funções da atmosfera. Manter a temperatura da superfície do planeta adequada, para que a gente possa viver, né? Nós e todos os seres vivos, né? Para que exista a vida. E também ela filtra os raios solares. Os raios nocivos, eles são filtrados através da atmosfera. No entanto, nós veremos a seguir diversas atividades humanas que têm alterado os componentes do ar, abalando o equilíbrio de todo o planeta. Vamos seguir? Vamos falar sobre a composição do ar. Você já conheceu algumas propriedades do ar. Estudou que ele é formado de matéria e por isso tem massa. E nela podemos observar que os balões, nessa imagem, certo? Nós podemos observar que os balões flutuam no ar. Isso acontece porque eles estão cheios de ar aquecido. O ar quente se expande, fazendo com que uma massa menor de ar ocupe um espaço maior. Já o ar de fora do balão, né? Inicialmente nós estávamos falando do ar dentro do balão, né? Que faz ele subir. Já o ar de fora do balão, e mais frio, apresenta uma massa maior. É por essa razão que os balões conseguem voar. Você se lembra de quais são os gases que compõem o ar? Dois deles estão presentes no ar em maior quantidade. Quais são esses gases? O nitrogênio e o oxigênio. Nós poderíamos pensar assim, ah, quem deve ter mais é o oxigênio, né? A gente usa tanto para respirar, então deve ter mais oxigênio. Mas, se observarmos o gráfico aí, não é? Nós veremos o que, gente, nesse disco aí? Olha aí, a quantidade maior é de oxigênio? Não, não é? Não é. Então, observe aí que ele está dividido a partir do centro, de acordo com os valores de cada categoria. O nitrogênio, olha ele aqui, é o gás mais abundante, que ocupa a maior parte da área do círculo. Olha aí, gente. Mais da metade. Olha, olha que quantidade. 78% é nitrogênio. Então, essa é a composição da atmosfera. 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% para todos os outros gases. Nós veremos mais adiante, né? Um pouco desses gases aí. O ar também contém uma proporção menor de gás carbônico e outros gases, além de uma quantidade variável de vapor de água. Vamos falar sobre esses gráficos? Acompanhe aí no livrinho, certo? Os gráficos são muito comuns em livros, jornais e trabalhos científicos. Eles nos ajudam a visualizar e compreender melhor várias informações. No mundo do trabalho, diversos profissionais leem e compõem gráficos para entender os mais variados tipos de situação, como na economia e no meio ambiente. Então, é uma ferramenta, assim, muito boa. Trabalhar com gráficos que dê uma ideia geral do que a pessoa quer saber, não é? Vocês vão ver que vai ter gráficos para todas as situações, né? Inúmeras situações. Você viu na página anterior um gráfico de setores, que é aquele disco, lembra, né? Nós acabamos de ver aí. Conheça agora outros dois tipos de gráficos, o de colunas e o de linhas. O do disco que eu falei é o da composição, né? Da atmosfera, os gases. No gráfico de colunas, há duas linhas, uma horizontal e outra vertical. Olha aí, essa vertical e essa horizontal. Chamadas de eixos. O eixo horizontal é separado em categorias. No eixo vertical é indicada uma quantidade. Então, aqui as categorias, os tipos de gases, nitrogênio, oxigênio e outros. E aqui o percentual, né? Do volume. Observe, gente, que é a mesma informação que nós acabamos de ler no outro gráfico, mas é um gráfico diferente, não é? Olha aí, o primeiro, o nitrogênio, 78%. A gente está aqui entre o 70% e o 80%, mas próximo do 80%, né? 78%. O oxigênio, olha aí, 21%. É a mesma informação do outro gráfico, mas está apresentada de maneira diferente. E outros 1%, olha aí. Um pouquinho mais do que o zero, né? Que é o 1%. No gráfico acima, é outra representação das mesmas porcentagens que aparece na figura anterior à do disco que nós vimos. No gráfico de linhas, os pontos referentes aos dados são conectados por linhas, ressaltando as mudanças de um determinado processo ou fenômeno. No exemplo da figura, podemos perceber o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, medida em partes, né? Por milhão, nas últimas décadas. Olha aí. Veja que não é difícil de interpretar também. Olha, aqui são os anos, né? O tempo é de 1960 a 2020. E aqui as partes por milhão. Observe quanto aumentou, gente, ó. A concentração, o nome do gráfico, concentração de gás carbônico na atmosfera no observatório de Mauna Loa, nos Estados Unidos. E aí? Aumentou ou não aumentou a concentração? Bastante, né? Olha que a curva está bem acentuada, né? Está bem índole. Então, nós vimos três tipos de gráficos. Gente, os gráficos, assim, são muito importantes. E é muito importante que você entenda, que você aprenda a ler o gráfico. Eles vão estar presentes na vida de vocês sempre. Então, à medida que eles vão surgindo, é muito interessante que a gente compreenda. Às vezes, a gente encontra pessoas que olham o gráfico e não compreendem. Olhem essa imagem aí do volume dos gases e não compreendem. Mas é muito fácil de se entender. Então, vocês precisam prestar bastante atenção para compreenderem, certo? Tanto esse quanto outros que vocês encontrarem. Vocês precisam entender como é que se lê um gráfico. Aí, vamos falar agora do gás oxigênio e da combustão. Lembram que nós falamos sobre isso? Dá para ter fogo sem ter oxigênio? Não, não é? Não dá. Lembram lá da pergunta da Lua? Na Lua, não é possível acender o fósforo, o isqueiro ou a vela, porque lá não há gás oxigênio. A Lua não tem atmosfera, não tem gás oxigênio. Então, não dá para acender um foguinho por lá, não é? O processo de queima é também chamado de combustão. Então, na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias libera grande quantidade de calor em pouco tempo. A energia do combustão é usada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos. O combustível no fogão é o gás de cozinha, que está caríssimo, não é, gente? Vocês perceberam, não é? Os pais de vocês já comentaram aí como está caro o gás de cozinha. Pois é, ele é o combustível no fogão. A gente precisa do gás de cozinha para poder acender as chamas aí. Observe agora a mudança do tamanho de uma vela conforme ela queima. Vamos lá, a vela está inteirinha e no final ela já está bem pequenininha. Mas e aí, para onde foi essa parafina? Olha aí, com o tempo que foi queimando, o que aconteceu com ela? Então, a combustão transforma o combustível. Nesse caso, a parafina, né? Observe que a parafina é o combustível em outras substâncias. E quais são as substâncias que ela é transformada em gás carbônico e vapor de água? Quer dizer, a combustão é uma transformação química ou uma reação química. Quando um material se transforma em outro, né? Acontece uma transformação ou reação química, não é, gente? Então, nesse caso aí, a parafina, ela se transforma em gás carbônico e vapor de água. Por isso que é transformação. Mas vamos seguir, não é? Nós vimos também aí o exemplo do automóvel, né? Para que ele funcione, é preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor. Então, olha aí, uma peça chamada vela solta uma faísca responsável por iniciar a combustão, que então libera a energia armazenada no combustível. A energia liberada por combustão também é utilizada em usinas termoelétricas. Nelas, a energia de combustíveis, como carvão ou petróleo, é utilizada para ferver a água e produzir vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade. Nós vimos também o ciclo do oxigênio. Vamos até o gráfico. Olha aí. O ciclo é porque ele está circulando sempre, ele não para, não é, gente? Lembra lá do ciclo da água? A água sempre se movendo. O oxigênio também. Observe como o oxigênio circula na natureza. Ele é produzido pela fotossíntese e consumido pela respiração dos seres vivos, na combustão e na decomposição. É o ciclo do oxigênio. Através da fotossíntese, ele é liberado. Através da combustão, respiração e decomposição, tanto aqui na Terra, nos terrestres, quanto pelas águas microscópicas, acontece, circula, o oxigênio circula. As algas, na verdade, elas consomem o gás carbônico, eles liberam o oxigênio. Quais são os organismos que liberam o oxigênio no ambiente? Todos aqueles que realizam fotossíntese. Quais são? As plantas, as algas e um grupo de bactérias, chamadas de cianobactérias. Elas também realizam fotossíntese. Então, elas todas liberam o oxigênio no ar. Em compensação, tem as outras formas de gasto. Os seres vivos é que, através da combustão, consome o oxigênio e libera o gás carbônico. Também os animais. É através da respiração. Nós vimos também, gente, as camadas que compõem a atmosfera. Nesse gráfico aí, nesse esquema, dá para entender, assim, de uma forma bem clara, né? Para entender como funciona isso, como é que ela está organizada. Claro que tem limite entre uma camada e outra. Não, não é? Aqui é só para a gente compreender, mais ou menos, o comprimento de cada camada. A composição, o que é que vai mudar? A composição dos gases, temperatura. Mas, por esse esquema, dá para a gente entender, mais ou menos, quais são as camadas que compõem a atmosfera. A troposfera, que é a primeira mais próxima da superfície da Terra. O que é que a gente pode encontrar nessa troposfera? Olha aí, por onde circulam os balões e os aviões. Aí, a segunda camada, estratosfera. Os aviões a jato, eles voam mais alto, então passam pela estratosfera. É onde fica a camada de ozônio. Vocês lembram lá da camada de ozônio? Ela nos protege dos raios nocivos do Sol, não é? Lembram lá daquela expressão buraco na camada de ozônio? Quando acontece a transformação desse gás em outro tipo. A mesosfera, a termosfera, que é para onde ficam os satélites. Vocês sabem que ao redor do nosso planeta tem números, tem milhares de satélites que circulam também, que orbitam ao redor da Terra. Eles têm as mais variadas funções, mas existe isso tudo. E a exosfera, quando já está, é a última camada, em contato já com o espaço. Pessoal, então agora a gente vai para a página 49 e fazer as questões da nossa atividade lá, das 7h às 11h. Vamos lá? Vamos responder? Então, olha aí. O ar que entra em nossos pulmões, quando inspiramos, contém cerca de 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai, quando expiramos, contém aproximadamente 16 desse gás. Explique por que existe essa diferença na proporção de oxigênio. Então, por que que diminuiu, não é? Entrou uma quantidade e saiu outra. E aí, o que é que vocês acham? Lembrem que quando nós, o nosso corpo, para se manter vivo, as nossas células desenvolvem funções, elas realizam funções. E isso tudo envolve o oxigênio, não é? Nós, quando a gente respira, nosso corpo absorve o oxigênio. É por isso que ele diminui essa quantidade, não é? Então, lembram lá do ciclo do oxigênio. Através da respiração, a gente consome o oxigênio. E através de outras formas, o oxigênio, ele é devolvido ao ambiente, através da fotossíntese. Mas tem a forma de gastar, de queimar, e tem a forma de liberar no ambiente. Então, vocês respondam aí, né? Parte do gás oxigênio inspirado é absorvida pelo nosso corpo e utilizada na respiração celular. Aí, a questão oito. Escreva uma pequena redação, utilizando todas as palavras do quadro abaixo. Então, vocês vão observar essas palavras. O zônio, raios, ultravioleta, CF6, geladeira, câncer, sprays, destruição e ar-condicionado. Vocês vão tentar envolver todas essas palavras, produzindo um textinho aí com sentido, certo? Que a gente entenda o que vocês estão fazendo, viu? Então, boa sorte aí nesse texto. O número nove é pessoal, né, gente? O número nove, no fim do ano 2000, 120 mil habitantes de Punta Arenas, cidade situada no extremo sul do Chile, foram avisados para não saírem de casa entre as 11 e 15 horas. Caso tivessem de sair, deveriam usar óculos escuros, filtro solar, roupa de mangas compridas e chapéu para se protegerem. Olha só, que medo, hein? Que proteção. Criam hipótese para explicar por que as medidas eram necessárias. E aí, o que era que eles queriam, gente? Estavam com medo do quê? Porque nesse horário, entre 11 e 15 horas, o que seria? Qual seria o problema? Seria por causa do sol, né? Dos aios do sol, entre 11 e 15 horas. Não é por conta do... Não é o horário que o sol está mais forte, não é? Que a gente sente mais intensa a energia solar? Então, anotem aí, certo? Essas medidas, geralmente, são adotadas, né? São necessárias quando a taxa de radiação ultravioleta está muito alta. São os raios nocivos, né? Que vêm do sol. O aumento da radiação pode ter sido provocado pela destruição da camada de ozônio por Cf6 e outros gases. Aí vem a questão 10. Como os animais obtêm substâncias com nitrogênio se eles não conseguem utilizar o nitrogênio do ar? E as plantas? Como elas obtêm nitrogênio? Lembram lá das transformações? Lembram? Das bases nitrogenadas? Vamos responder. Como é que os animais obtêm substâncias com nitrogênio se eles não conseguem utilizar o nitrogênio do ar? Então, a questão 10. Os animais obtêm essas substâncias ingerindo as plantas, né? Ou outros seres vivos. Se ele não consegue pegar o nitrogênio no ar, é do que ele se alimenta que ele vai obter o nitrogênio. As plantas absorvem do solo substâncias com nitrogênio produzidas por bactérias que fazem a fixação desse gás no solo. Então, um trabalha para o outro, né? E assim, o nitrogênio vai circulando no ambiente. Aí a questão 11. É comum ler em jornais e revistas, impressos ou na internet, textos que defendem que temos de combater o efeito estufa. Então, faça um desenho para explicar o efeito estufa. Vocês podem observar no livro de vocês, né? Tem gráficos, aí tem imagens que dão a ideia do efeito estufa. Vocês lembram lá dos raios que chegam, batem na terra e voltam? A letra B. Explique por que não devemos combater o efeito estufa, mas sim evitar que ele aumente. E aí, o que a gente pode falar a esse respeito? Vamos lá. A vida na terra depende das condições climáticas proporcionadas pelo efeito estufa. Então, ele é muito importante, não é? Ele é que vai manter a temperatura adequada no planeta. Com uma temperatura média de 15 graus centígrados. O que precisa ser combatido é o aumento desse efeito, que vem causando alterações climáticas, como aumento do nível dos oceanos, entre outras mudanças. Então, ele tem que se manter ao nível dele, não pode ser alterado, não é? A letra C. Que ações humanas contribuem para o efeito, o aumento do efeito estufa? O que é que o homem faz que pode estar aumentando isso aí, esse efeito estufa? A gente já entende que ele tem que se manter na sua temperatura média, normal, equilibrado. E o que é que o homem tem feito que pode estar alterando? Vamos lá. Os exemplos mais importantes são a queima dos combustíveis fósseis, né? E as queimadas. São os exemplos mais comuns. Essas atividades contribuem para o aumento da concentração na atmosfera de gases que causam o efeito estufa. Além disso, o desmatamento faz com que diminua a captação do gás carbônico do ar pelas plantas. Então, se você tira as árvores, nós já sabemos que as árvores são responsáveis por captar o gás carbônico no processo de fotossíntese. Ela capta o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, se não tem árvore, quem é que vai fazer isso? Vai ficar só o gás carbônico em excesso, não é? Que ninguém vai retirar do ambiente. Gente, então aí nós encerramos, né? Nossa atividade, até a questão 11. Então, já já começa a nossa segunda aula. E até lá, viu? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto